Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvale. Hora de irmos até a capital federal para conversarmos com ele, Gustavo Duvale, que no comentário de hoje fala sobre a expectativa da economia brasileira na visão dos banqueiros. Olá amigos, hoje nós vamos falar de expectativa. Como sabemos, expectativa é aquilo que se espera que vai acontecer na economia de qualquer país nos próximos meses, anos e assim por diante. E foi feita uma pesquisa pela Federação Brasileira de Bancos com os principais banqueiros e operadores do mercado sobre as expectativas da economia brasileira. Os principais pontos captados, e isso é importante para que vocês tenham a ideia do que os grandes donos do dinheiro estão pensando, eles entendem, a maioria entende, que ainda há um pequeno espaço para queda adicional de juros, embora limitado, com a Selic provavelmente encerrando o ano em 10%. Dessa forma, a mediana da taxa Selic aponta mais duas quedas de 0,25% até o final do ano. Alguns mais otimistas acham que pode chegar em 9,25%, mas não é a maioria. Em relação à atividade, isso é importante, 40% dos entrevistados esperam que o crescimento do PIB fique em torno do consenso atual de mercado, na faixa de 2,1%. O mais importante é que o viés ainda parece ser de alto, dado que 33%, ou seja, um terço dos participantes, cerca de um terço, espera um crescimento acima desse 2,1%. No âmbito fiscal, pouco mais da metade dos participantes, 55%, projeta um déficit primário em linha com o que o mercado espera, na faixa de 0,60%, menos 0,64% do PIB, para 2024, enquanto um terço espera um resultado pior do que esse 0,64% do PIB. Apesar do cenário adverso, a maioria, isso é muito importante, dois terços dos participantes, ainda projeta dois cortes de 0,25% na taxa de juros do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, este ano, que, como nós sabemos, é extremamente importante para calibrar, vamos dizer assim, a taxa do dólar aqui no Brasil, já que já conversamos várias vezes, a alta do dólar impacta diretamente a inflação. Em relação à carteira de crédito, a grande maioria aguarda uma expansão acima de 9% ao ano, eu concordo com isso, enquanto 37% espera um crescimento entre 8% e 9%, ou seja, todos os respondentes, vamos chamar assim, calcularam que o crédito deve aumentar, o que deve, sem dúvida nenhuma, aumentar as perspectivas da economia brasileira para esse ano. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até amanhã.